Aô meus amigos e companheiros, retornamos em graças a Deus 100% recuperado passei por um probleminha de saúde aí, mas graças a Deus, Deus abençoa a gente e a gente voltamos e voltamos com tudo em pra quem não é inscrito no nosso canal, já se inscreva no nosso canal ative as notificações pra você não ficar de fora de todas as nossas receitas e a receita de hoje vai ser uma receita caipira, uma receita raiz a gente vai fazer aquele doce de leite caseiro usando apenas dois ingredientes açúcar cristal e o leite tirado diretamente da teta da vaca esse é o verdadeiro doce de leite caipira, sabe onde vai ser feito? o disco de arado é lógico, então gente, sem perder tempo, já vamos pra receita e não vamos perder tempo que eu voltei 100% com ideias novas, receitas novas gente, acompanha nós, não deixa desacompanhar nós não, vocês vão ver o que que nós tem de novidade boa pra vocês, nosso fogo já tá aceso, já vou colocar o nosso disco de arado pra começar, isso aí vai ver como que é facinho de fazer esse doce de leite caseiro, caipira, pra gente tirar o chapéu hein, bora começar a fazer? já vamos colocar o nosso disco de arado no fogo, gente, eu vou falar um trem pra vocês esse doce aqui, você precisa ter, em primeiro lugar, paciência, porque é um doce demorado você vai apurando aqui, então no mínimo aqui, vamos colocar de 2 horas e meia a 3 horas e meia aí você deve tá pensando, nossa sim, mas fazendo gás, vai gastar demais, não vai? gente, vai, eu já fiz uma vez, demorou demais, então se você tiver um fogãozinho a lenha dá pra fazer um fogãozinho a lenha também, se tiver disco de arado, faz no disco mas tem muita gente que eu acredito que não vai tá fazendo essa receita mas é só pra vocês verem como que era feito antigamente o doce caipira por isso que eu trouxe essa receita pra vocês, viu? vamos começar já? simples, simples de tudo, já vamos pegar o nosso leite gente, aqui eu tô usando 3 litros de leite ó o nosso galãozinho que é ajeitado, ó vamos colocar aqui o nosso leite devagarzinho, pra não fazer tchoteira gente, comenta aí, vocês sentiram farta de nós? das nossas receitas dois meses e pouquinho, sem tá fazendo nada vocês imaginam o jeito que eu fiquei agoniado de tá fazendo alguma coisa você tá doido? vou colocar também, gente, uma pitadinha de sal e agora eu vou tá entrando com o nosso açúcar cristal aqui, nós temos 1,5 kg de açúcar cristal vamos colocar tudo aqui dá pra fazer doce de leite com leite condensado? dá, é muito fácil mas não é caipira então não vai fazer o doce de leite caipira pra você, velho o que a gente vai fazer? a gente vai dar uma mexida mexer devagar agora, gente, o tempo aqui é ir apurando vou mostrando pra vocês o passo a passo de pertinho, pra vocês não perder o mínimo detalhe aqui não precisa ficar o tempo todo mexendo aqui só vou dar uma misturada boa no açúcar e a gente vai deixar apurar quando começar a levantar a fervura aí a gente vem dá uma mexidinha e deixa ele apurando belezinha? enquanto isso já vai curtindo aí já, não deixa ele curtir não né, nós temos as nossas páginas também lá facebook, instagram, quiosco do Cid e convido vocês também a estar participando do nosso grupo lá cozinheiros do disco de arado no facebook olha gente, já passamos de 30 mil pessoas que gostam de cozinhar no disco de arado virando uma família lá vem fazer parte da nossa família também chega junto lá vou deixar no link da descrição começou a levantar uma fervura aqui agora a gente tem que ficar de olho na hora que começar a levantar a fervura ela vai querer subir aí você vem dá uma mexidinha ela volta ao normal olha que belezinha você vai ver o que mais você vê ó, depois de uma hora e meia já começou a virar o leite condensado agora a gente tem que ficar mexendo aqui para pegar o ponto para apurar é já que ela vira um pouco do escuro do caramelo aí já está no ponto então aqui é sempre ó, meus companheiros olha o quanto que já está ficando já está pegando uma corzinha já ó, cheiroso vai dar uma olhada no ponto olha que beleza já está quase ficando no ponto ó, meus companheiros já estamos chegando quase no ponto que a gente quer é o seguinte para quem gosta de doce de leite mais firme fica mais tempo como eu quero que o meu fica cremoso você está comendo com pão com queijo então praticamente é nessa consistência aqui ó olha que belezinha e esses pontinhos que está aqui gente é o açúcar que ficou na lateral do nosso disco não é que está queimado nada é o próprio açúcar mesmo vai dar aquele saborzinho também viu e olha que beleza agora nós vamos ficar a mão uns 10 minutinhos aqui e já vamos retirar o nosso doce de leite caseiro feito no disco de arado quem disse que não ia fazer doce de leite no disco de arado mais uma sobremesa entrando na nossa playlist de doces ó, meus companheiros vamos retirar e ver como que ficou o nosso doce olha isso aqui nossa olha isso aqui gente pega de pertinho aqui e vê olha que beleza meus companheiros nossa senhora top demais ó meus companheiros esse é o ponto que eu quero deixar porque eu quero aquele ponto mais cremoso pra gente comer com pão pra gente comer com queijo se você quiser que fique aquele doce de leite de cortar é mais tempo no fogo mas eu gosto do doce de leite assim ó e por que que eu estou mexendo? porque eu vou deixar ele esfriar aqui no disco e esse também gente pra quem gosta de doce de leite com coco com doce de leite com ameixa essa é a hora de você estar acrescentando como eu quero ele purinho com doce mesmo caipira mesmo mas vai deixar ele desse jeitinho assim mesmo agora eu vou deixar ele esfriar aqui no disco e vou continuar mexendo aqui até ele amornar aí eu vou mostrar pra vocês como que ele ficou olha isso aqui ó olha olha a cremosidade vale muito a pena tá fazendo demora não é muito gratificante sabe quanto tempo deu aqui no nosso disco? eu achei que ia dar umas duas horas três horas e meia deu duas deu duas horas e meia fazendo até ele chegar nesse ponto aqui ó por exemplo mas que isso vai deu duas horas e meia e ficou nesse ponto aqui ó e já já que nós vai experimentar esse tempo e agora que que nós vai fazer agora que já deu uma esfriadinha é fácil não e agora que já deu mas pera aí cara eu tô me lembrando de você caindo cena feia cara é fácil não pior que ó não é nada não homem novo e agora meus companheiros que já deu uma esfriadinha que que a gente vai fazer vamos colocar dentro de um pote ó vamos colocar com jeitinho que eu vou mostrar pra vocês ó isso aqui eu vou fazer deixa eu tirar aqui deixa eu pegar uma piazinha menor vocês vai ver a forma que eu vou experimentar ó isso aqui mas ficou bom demais eita ó gente eu vou fazer o seguinte ó eu não tive paciência esperar pra tirar daqui eu vou ter que colocar no prato porque olha o que que eu fiz no pote da minha mulher nossa vai ficar bravo comigo eu vou ter que caçar outro pote pra mostrar pra ela tá muito quente então se tiver quente não coloca no pote de plástico não hein não aguenta vou colocar aqui ó colocar no prato depois eu jogo pro pote ó meus amigos companheiros olha como que ficou o nosso doce rapaz do céu lembrando quem quiser um pouquinho mais que ele fica mais com firminhinho dá pra de cortar é mais tempo no fogo mas como nós gosto ele um pouco mais mole é assim que ficou finalizamos e você sabe a forma que eu vou experimentar do jeito mais caipira que tem com queijo quem que não gosta de um doce de leite com queijo olha isso aqui essa é a hora hein essa é a hora de saber se o nosso doce ficou bom olha isso aqui chote assim ó olha que beleza olha o que a gente vem fazendo também assim ó que bom hum e aí vocês tem que fazer que delícia que ficou hum essa de tirar o chapéu cê que tá doido não vocês tem que fazer doce de leite caseiro hum dois ingredientes hum gente vamos ficando por aqui muito obrigado que Deus abençoe isso aí tudinho aí e voltamos firme e forte muito obrigado pra quem mandou mensagem pra gente de carinho de oração Deus abençoe a cada um de vocês estamos firme e forte com mais receita pra vocês tchau pra vocês gente até a próxima tchau 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 Legenda Adriana Zanotto